Olá galera do tubo, tudo bem com vocês aí? Mostrar aqui galera, meu triturador de milho, melhorado. Fiz uma modificação nele aqui. Falei, eu vou mostrar pra galera como é que faz, que ficou show de bola, hein? O que que eu fiz aqui galera? Esse motor aqui, ele é um motor de máquina de lavar roupa, e essa peça já vem no motor, né? Falei, eu vou aproveitar esse daqui pra ter utilidade aqui no meu triturador. O que que eu fiz? Põe essa mangueira aqui, o que que é a intenção? Jogar ar, que aqui ele solta o ar com pressão. Jogar ar aqui dentro, pra dar pressão, pra sair com mais pressão aquele ar ali, pra triturar mais rápido. Vou testar ele aqui pra vocês verem como é que é, como é que ficou, né? Vamos lá, chavinho aqui de ligar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar o detalhe aqui dentro, como é que ficou também. Não, eu estou fazendo isso aqui, galera, é para mostrar mesmo, entendeu? Por isso que eu fiz isso aqui. Aqui sai a saída do ar. Essa peneira aqui, galera, eu não falei no outro vídeo lá, eu vou dar essa ideia para vocês aí. Uma ideia, uma dica bem legal, muito fácil de fazer. Você vai comprar um cano desse, você abre ele com a maquita, aí você faz o tamanho do furo que você quiser, que vai sair o tamanho, a grossura que quiser que ele era, né? Quanto mais grosso o furo, mais grosso é que ele era. Olha lá como ele é adaptado lá, ó. Esse detalhe eu não tinha mostrado, galera, no outro vídeo, no vídeo 1 lá, parte 2. Entendeu? Muito fácil de fazer, né? Aqui ele é arrebitado aqui, ó, a peneira. Muito legal, galera. Facilidade aí de fazer, porque a panela já está pronta, né? É só furar, praticamente. Mais detalhe lá no vídeo 1, galera, e no 2. Gostou da modificação aí? Deixa aquele joinha. Até no outro vídeo aí, galera. Tchau, tchau, tchau.